O fim de ano está chegando e a sua casa pode ficar mais bonita. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo, a foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. O Consulado Gremista de Tapes promove no dia 11 de dezembro o primeiro jantar com a presença confirmada dos campeões do Mundial de 83, o goleiro Mazaropi e o volante China. Alô gremistas de Tapes de região, dia 11 de dezembro estaremos aí no primeiro jantar do Consulado Gremista. Eu, a nossa musa, a nossa bela do Grêmio, contamos com todos aí. Ok? Beijo, esperando vocês. Beijo! Ainda não está convencido de participar do evento? Então confira o convite desses grimistas. Pessoal, dia 11 de dezembro tem o jantar do Consulado de Tapes e região. Compareçam, participem. Forte abraço. Olá, aqui é o Alginho do Grêmio. Não poderei comparecer, mas gostaria de convidar todos para a primeira janta do Consulado Gremista de Tapes. Dia 11 do 12, no CPG de Tapes. Ingresso com o cônsul Rodrigo Moraes. Um abração aí para todos e boa festa. E aí, pessoal, eu sou o Chico Garcia e quero fazer um convite para todos os gremistas de Tapes e da região para o primeiro jantar do Consulado de Tapes e também da região ali, que vai ser realizado no dia 11 de dezembro, 8 da noite, e que vai ser uma grande festa. Vai ter a chegada do ônibus do Grêmio Futebol Porto Alegrense com seus representantes a partir das 8 da noite, o Departamento Consular, o Mosqueteiro, Mostra de Troféus, a Júlia Lemos, Jesse Ribeiro, a bela da torcida do Grêmio e também os ex-jogadores Chine e Mazarop. Você não pode perder, né? O valor arrecadado com o evento será destinado para os bombeiros voluntários de Tapes. Garanta logo o seu ingresso com um dos representantes do Consulado. Aproveite e chegue cedo, porque os ingressos são limitados. Aproveite e chegue cedo, porque os ingressos são limitados.